Eu também sou 22, eu também sou 22. A Onda 22 está cativando os lazianos. Eu também sou 22. Lá das portas ser diferentes, mas os André são gente da gente. Vem, vamos fazer de novo jeito, mas os machados dá defeito. E o meu gênero votou em você e o pai de vocês pode votar mesmo, porque esse sabe o que ele está fazendo, não é os outros que entram de maior votação. A maior votação da história de Lá é o nosso crédito e compromisso, né? O povo trabalha, né? Eu sou trabalhador, eu sou um cara guerreiro. E o meu pai de vocês pode votar mesmo, porque esse sabe o que ele está fazendo, não é os outros que entram de maior votação. O bonito foi, sempre num frio danado, era 12 pessoas, estava lá, nós lá. Para você poder falar em cicloviso, tem que andar de baixa, entendeu? Entender como é que é. Não pode falar, eu vou fazer tal coisa, mas você não entende como funciona, né? Você é livre para votar em quem você quiser. Na hora de votar, apenas você saberá em quem votou. O teu voto é muito importante. Você estará depositando o futuro dos seus filhos, da sua família, nos próximos quatro anos. Vote consciente, não vendo a seu voto. A cultura é muito importante no nosso município. Nós vamos fortalecer o Conselho Municipal de Cultura. A autonomia total para a fundação, para que a gente possa realmente trazer e fomentar a cultura em seus diversos segmentos. Nossa administração terá um grupo gestor de projetos. De que forma que esse grupo atuará? Na conscientização, na orientação. Orientação direta mesmo, né? Terão pessoas técnicas. Você que é da cultura, você vai ter um local especial para que você possa lá formatar o teu projeto, encaminhar em nível estadual, encaminhar em nível federal, para que a gente possa fazer a captação desses recursos e você ter autonomia e você ter condições de viver disso. Estruturar um projeto e buscar esse recurso. A Festa do Pinhão, ela é muito importante. E quem vai decidir o formato da Festa do Pinhão vai ser o nosso povo. Nós vamos convidar os tradicionalistas, nós vamos convidar todos os setores da área da cultura. Nós precisamos entender e compreender o que nós queremos com a Festa do Pinhão. Então nós vamos sentar, vamos discutir essa festa, vamos fazer essa festa em várias mãos, em inúmeros corações, para que a gente possa formatar a festa, que o lagiano possa sentir vontade de estar na festa. Eu acredito muito no trabalho dele. Ganhou não só o meu respeito, mas como o respeito de muitos lagianos, eu voto 22.